Os usuários do transporte coletivo de Foz podem opinar e dar sugestões nas mudanças que vão ser implantadas no Terminal do Transporte Urbano. Uma audiência pública está marcada para segunda-feira, dia 26, às 8 horas da manhã, que vai ser na sede da Guarda Municipal. O evento será uma oportunidade para que a comunidade tome conhecimento e também possa tirar dúvidas sobre como está sendo pensada e elaborada a contratação da empresa que vai administrar o TTU. Atualmente, o terminal é administrado pelo Foz Trans, que com a terceirização pretende exercer a sua competência, que é de apenas fiscalizar o serviço do transporte público.